E aí rapaziada você está no canal Renato Carvalho HD muito obrigado por ver o vídeo e clique em gostei e inscreva-se no canal a imagem dos homens do batalhão de operações especiais Bob, usando lenços para cobrir o rosto durante uma operação realizada na quinta-feira, no Complexo do Alemão, chamou a atenção O uso do kefi, tradicional lenço palestino, por alguns policiais militares durante operações nas comunidades do Rio, vem provocando polêmica Feito de algodão, ele substitui a balaclava, mais conhecida como touca ninja, por ter mais proteção contra a poeira e a excessiva exposição solar O acessório foi implementado ao uniforme da corporação, em 2015, quando o golpe passou a usar a farda verde camuflada em região de favelas cerca por mata ao consul honorário de Israel Osias Urman, disse que tomou um susto quando viu, no jornal, uma foto dos militares com o lenço Ele pensou que fosse uma imagem do Oriente Médio Ao ler a legenda, notou que se trata do Rio de Janeiro, que vem vivendo uma onda de violência O Urman classificou o uso do pano pelos PMs como um absurdo, não é só no alemão, também vem manifestações em São Paulo Lamento profundamente que um símbolo como o kefi esteja sendo usado em cenas de violência como conflitos em comunidades e em ações de depredações Isso é muito danoso para o povo palestino Isso provoca no subconsciente das pessoas aquele indesejável sentimento de islamofobia As pessoas ligam os palestinos à violência Esse mesmo lenço é visto durante protestos no mundo inteiro Esse símbolo deveria ser respeitosamente usado em causas de interesses palestinos, afirmou o consul de Israel O que é 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 o que Obrigado.